Música Primeiro ministro russo, ministra da educação, ato orienta a escola Sira, onde mobiliza estudante Sira, participe em comemoração, lorou o massacre em Santa Cruz. Comemoração, massacre em Santa Cruz, 12 de novembro, badalatronrua, senruané, tinané, diferente rotina em Sira anterior, tamba maioria estudante Sira, russo escola Sira e a capital dele, la marca presenso. Tambané, vice-primeiro ministro, ministro coordenador assunto social, no ministro assunto desenvolvimento rural, no habitação comunitária, Mariano Asanami Sabino, for orientação da ministra da educação, no ministro de ensino superior, ciência e cultura, ato orienta a escola secretária, no ensino superior Sira, onde mobiliza estudante Sira, ato participa em evento nacional Sira. Canal, televisão, rádio, do futuro, ano é no evento Sira Ansané, ministro educação, precisa organiza, ensino superior, precisa organiza, Gente, operação, chu ApplPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPL隻 e ato participam da treinaDas bacterial rádio, dijek Konge Sira e Voletour, A gente está no 28 de novembro, a gente está no 20 de agosto, e a gente está no feriado para o dia de hoje. A gente está no rica, a gente está no rica, a gente está no rica. A gente está no vice-primeiro-ministro e ministro coordenador dos assuntos sociais. A gente está no porto. A gente celebra a reflexão, a gente não enriquece a lei da TAN, o resto mortais, 12 de novembro, na BEMACA, a gente consegue aliviar. A família, 12 de novembro, na BEMACA, a gente consegue aliviar, a gente consegue aliviar, a gente consegue aliviar.